Desde 400 milhões de anos atrás, todo predador precisa do mesmo temível equipamento. Mandíbulas poderosas. Na luta infindável da natureza, os predadores evoluíram. As presas reagiram desenvolvendo defesas, causando o surgimento de predadores ainda mais ferozes. É um círculo vicioso entre matar e morrer. Escapar e ser capturado. A história das mandíbulas. Evolução. A história da sobrevivência. Evolução. Hoje as mandíbulas mais poderosas pertencem à ordem dos crocodilianos. Que inclui crocodilos e jacarés. Sua arrasadora mordida exerce força de 1.350 quilos sobre os afiados dentes da frente, com pontas de 8 milímetros. São 10 mil quilos por centímetro quadrado. O dobro da força de uma pistola de pregos. Os crocodilos se alimentam de animais grandes. Tais como búfalos. E guinus. Há milhões de anos, os crocodilos e todos os animais com mandíbulas fortes têm tido uma imensa vantagem na luta pela sobrevivência. A presença da mandíbula mudou tudo no campo de batalha. Os animais não estavam mais limitados a comer coisas que cabiam na boca. Foi uma vantagem tão grande que os vertebrados com mandíbulas superaram todos os outros. Na história dos vertebrados, não há nada tão importante quanto a evolução da mandíbula. As mandíbulas estão por toda a parte. Mas antes, elas não existiam. Como um único traço anatômico, uma simples articulação musculada, pode influenciar tanto a evolução e moldar muitos animais que existem hoje? A resposta começa com a primeira mordida. Em 1979, esses fósseis foram identificados como evidência do primeiro ataque de um animal com mandíbula. Esta é a primeira mordida produzida por uma mandíbula. É bem mais difícil identificar o animal. As vítimas eram pequenas criaturas que viveram há 530 milhões de anos, com poucos centímetros de comprimento. chamadas trilobitas. Aparentemente, algo os morderam. Mas o quê? Qual seria esse animal? A caçada começou. Em jogo estava a prova de um dos principais pilares da teoria da evolução, segundo a qual os predadores, animais que atacam outros para se alimentar, são a força mais influente na evolução. Pois, diante deles, as presas que não desenvolvem defesas morrem. E aquelas que o fazem, sobrevivem. A predação motivou várias características do comportamento social à evolução de defesas. Houve uma co-evolução e o aumento da interação entre predador e presa, com o surgimento de carapaças espessas devido ao aumento da predação. Mas se a predação foi o motor da evolução no período cambriano, que predadores atacavam e comiam os trilobitas? A resposta começou a se delinear em 1981, quando os cientistas reuniram quatro fósseis que durante 70 anos haviam passado por quatro animais diferentes. E teorizaram que pertenciam a um só gigantesco animal cambriano. A descoberta de um fóssil completo, um ano depois, comprovou a teoria. Ele foi chamado de Anomalocares, ou Camarão Anomalo. Nos mares cambrianos, ele era uma fera. Ele tinha dois metros de comprimento, e comparado ao trilobita médio durante o cambriano, que media poucos centímetros, era realmente enorme. O geólogo Bruce Lieberman dirige uma das maiores coleções de fósseis cambrianos do mundo, na Universidade do Kansas. Um tesouro do acervo é a região da boca do Anomalocares, que mostra claramente a forma mais antiga de mandíbula conhecida. Parece uma fatia de abacaxi enlatado, uma espécie de círculo, e dentro há um círculo menor, onde fica o buraco da boca. Em torno do círculo interno, há saliências irregulares, os dentes. A estranha mandíbula não fechava totalmente, mas apertava e comprimia como um quebra-nozes. Mas era esse o predador dos trilobitas? Lauren Babcock, da Universidade de Ohio, procurou uma correspondência. E aí encontrou. Descobrimos que o tamanho e a forma das mordidas correspondiam exatamente ao tamanho e a forma da região da boca do Anomalocares. A descoberta foi importante. Pois forneceu provas concretas de que o período cambriano foi uma época de vida ou morte. De evolução ou extinção. Então foi um sinal inequívoco da interação entre predador e presa. Isso é raro no registro fóssil. É muito importante que pertença à explosão cambriana. Em resposta à mandíbula do Anomalocares, os trilobitas desenvolveram novas defesas, que talvez incluíssem até armas químicas. Surgiram, por exemplo, espinhas maiores, mais grossas. E talvez com glândulas de veneno. Foi a primeira prova clara e convincente de que a predação foi uma força motriz da evolução desde o começo da era paleozoica. O Anomalocares tinha todas as vantagens. Mas depois de 10 milhões de anos de domínio, a fera desapareceu do registro fóssil, por motivos que ninguém ainda descobriu. O Límulo é um parente distante desse animal. Mas a primeira mandíbula assassina não teve descendentes. A evolução é um campo de batalha. Porque, de fato, a vida é muito intensa. As espécies precisam mudar constantemente para evitar a extinção. Realmente é uma questão de vida ou morte se os indivíduos conseguem se adaptar a tempo ao ambiente em constante mutação. As mandíbulas voltaram a surgir. De modo impressionante. Numa linhagem de animais completamente nova. Os peixes. Há 430 milhões de anos, os peixes foram os primeiros animais a ter coluna dorsal. Foram os primeiros vertebrados, ancestrais de todos os outros, inclusive os seres humanos. Mas não tinham mandíbulas. Apenas aberturas tão primitivas que não podiam ser chamadas de bocas. Alimentavam-se avançando sobre a comida ou agitando a lama, na esperança de encontrar partículas suspensas. Mas em um grupo de peixes, uma mudança ocorreu. Os peixes primitivos tinham arcos ósseos que prendiam as guelras. O registro fóssil sugere que, com o tempo, a seleção natural favoreceu peixes cujos arcos avançavam até serem capazes de segurar a comida. O arco inferior descia. O arco superior proporcionava estabilidade. Foi uma mudança estrutural que permitiu a sobrevivência. E com muitas variações, persiste até hoje em milhares de espécies. Inclusive a nossa. Um grupo extinto de peixes chamados placodermes foram os primeiros a desenvolver mandíbulas. Essa vantagem predatória transformou um deles no tiranossauro Rex dos mares. A natureza das mandíbulas dessa fera deixou de ser um mistério há pouco tempo. Estou do lado do Duncleosteus Terelli. Chegava a medir 6 metros de comprimento e pesava uma tonelada ou mais. E era um feroz predador. Mark Westnit, zoologo do Museu Field em Chicago, tenta decifrar os mistérios do Duncleosteus. Por que suas mandíbulas cresceram tanto? E como essa estranha mandíbula sem dentes funcionava? O Duncleosteus e outros placodermes não têm dentes. Tem uma grande mandíbula ósse inferior, cuja borda é coberta com um esmalte que é muito afiada na ponta. É como um cutelo. Segundo Westnit, as mandíbulas cresceram tanto e a lâmina se tornou tão afiada para esmagar a carapaça dos invertebrados que viviam nos oceanos na época. Achamos que agia como uma tesoura. As duas placas se encontravam num certo ponto e depois se afastavam, exatamente como um par de tesouras. Westnit concebeu um plano engenhoso, combinando vários métodos para decodificar a biomecânica da mordida do animal. Primeiro, ele usou técnicas de reconstrução forense para modelar os músculos da mandíbula e do pescoço da criatura. Depois, tomou medidas e calculou a força. Isso levou Westnit e sua equipe a uma descoberta surpreendente. O Dan Cleósteus tinha músculos que puxavam os dois lados de sua mandíbula para cima e para trás. Um exemplo perfeito de uma estrutura da engenharia moderna, o mecanismo de quatro barras, usado para multiplicar a força de tesouras de poda ao sistema de direção de locomotivas a vapor. O sistema de abertura com dois músculos escancarava a boca rapidamente e acerrava com a mesma velocidade. Intrigado, Westnit construiu uma réplica da mandíbula para observar a mordida em ação. Nós simulamos as propriedades dos músculos, sua velocidade e força de contração, usando as propriedades dos músculos dos tubarões modernos. Os músculos de muitos vertebrados têm propriedades semelhantes, então achamos que é uma reconstrução razoável do que movia o crânio do Dan Cleósteus. Os cálculos finais do computador espantaram a equipe. A mordida do animal levava apenas 70 milissegundos, criando um fluxo de água e uma força de 600 quilos. A mordida era como uma guilhotina. Foi o animal marítimo mais feroz que jamais existiu. A presa não tinha como escapar. Mas, tal como o Anomalocares, o Dan Cleósteus entrou em extinção, junto com suas mandíbulas afiadas. Esse desaparecimento é outro mistério científico. A extinção é uma força criativa muito poderosa na evolução. A extinção quase inevitavelmente abre novos nichos que podem ser colonizados por outras espécies. O lugar do Dan Cleósteus como super-predador logo seria ocupado por uma criatura que se destacaria com um novo tipo de mandíbula e nos assusta até hoje. Os tubarões Há 350 milhões de anos, o Dan Cleósteus, o peixe com a mordida mais forte de todos os tempos, desapareceu do registro fóssil. O tubarão não demoraria a surgir e tomar seu lugar como o predador máximo. Por que os tubarões tiveram sucesso e os Dan Cleósteus os fracassaram? Os primeiros provavelmente começaram como presas dos segundos. O tubarão nem sempre foi o predador máximo. Com base no registro fóssil, acreditamos que existem há uns 450 milhões de anos. Existem há mais tempo que qualquer outro grupo de vertebrados do planeta. O fascínio do biólogo Dan Hilber pelos tubarões começou cedo. Quando eu tinha oito anos, um parente foi atacado por um tubarão enquanto surfava na costa da Flórida. Isso despertou em mim uma grande curiosidade e não saí mais de perto dos tubarões do aquário de Nova York. Buscando entender a sobrevivência do tubarão, Dan Hilber decidiu fazer a primeira medição científica detalhada da mordida do animal. Em vez de usar um espécime vivo, potencialmente perigoso, Hilber conseguiu a cabeça de um tubarão cinza que ficaria preso a uma rede. Sua meta era construir no computador uma mandíbula de tubarão virtual e estudar a mordida na segurança de seu escritório. O primeiro passo foi usar tomografia computadorizada de alta resolução. usando essas técnicas de moldagem podemos estimar o desempenho ou a força máxima da mordida de animais como o tubarão. O sistema produziu uma versão digital do crânio do tubarão. Uma base precisa para o modelo computadorizado. Em seguida, Hilber dissecou o espécime, medindo cuidadosamente cada músculo que movia a mandíbula. Esses dados foram então transferidos para a imagem da tomografia computadorizada. Juntos, músculos e ossos formaram uma mandíbula em 3D completa. O tubarão virtual já estava pronto para a sua primeira mordida. Depois de calculados os números, o resultado foi surpreendente. um fato espantoso é que, se os compararmos com predadores históricos como o Duncleosteus, por exemplo, eles não mordem assim tão forte. Os tubarões virtuais produziram mordidas de 2 a 270 quilos, menos da metade da força do Duncleosteus. Então, se não foi a força da mordida, o que tornou os tubarões dominantes? Para a bióloga Cheryl Ilga, da Universidade de Rhode Island, a resposta é um corpo capaz de grandes velocidades. Pense num tubarão nadando velozmente e perseguindo a presa. Seu perfil é hidrodinâmico em forma de torpedo que lhes permite manobrar rapidamente em qualquer direção. Os tubarões não têm ossos que restringam seu nado. São feitos quase inteiramente do mesmo tipo de cartilagem flexível que temos no nariz. E o posicionamento da mandíbula, baixa e recuada, diminui a resistência da água. O Ilga fez a primeira análise de microsegundos da mordida do tubarão. Ela estudou um tubarão pequeno e relativamente dócil, o cação-espinho. Para captar a veloz mordida, o Ilga montou uma máquina especial com câmera lenta. e depois a isca. Uma fatia de areng. Ele pegou. Ótimo! Está sacudindo. Excelente! Um exame do vídeo revela as cinco etapas da mordida. Sem similar em toda a natureza. O Ilga explica essas etapas com cação-espinho vivo e sedado. Quando o tubarão está nadando, vemos este perfil normal e regular. Quando vai se alimentar, ele ergue o crânio, baixa a mandíbula inferior e depois afasta as mandíbulas superior e inferior do crânio. E quando termina de se alimentar, ele retrai as mandíbulas e o perfil volta a ficar normal. Tudo acontece em 50 a 70 milissegundos. É a chamada projeção da mandíbula que dá ao tubarão uma vantagem pequena, mas importante. Podemos comparar com uma corrida de atletismo. Se o tubarão consegue projetar as mandíbulas e pegar a presa antes, ele vence. só um pouco faz uma grande diferença. Os tubarões eram velozes, suas mandíbulas avançavam e eles desenvolveram dentes perfeitos para sua função. No começo, os tubarões tinham dentes pequenos, parecidos com picadores de gelo que serviam para agarrar. Mas, com a evolução de vários grupos, os dentes se tornaram maiores e, o que é mais importante, mudaram de forma. Com dentes grandes e triangulares, serrados como uma faca de carne, é mais fácil pegar a presa. Além de afiadíssimos, os dentes do tubarão também têm a espantosa capacidade de se regenerar ao longo da vida. De fato, os dentes são tão afiados que é preciso usar uma luva muito resistente para chegar perto deles. Quando abrimos as mandíbulas, vemos os dentes da frente. É a fileira de dentes que eles usam para capturar o alimento. Mas, por trás desses dentes funcionais, há seis, sete, até oito dentes esperando para entrar, como uma esteira rolante. Se o tubarão perder algum dente capturando o alimento, dentes mais afiados estarão prontos para entrar no lugar. E eles podem continuar caçando sem perder tempo. Sem dúvida, um dos animais de maior sucesso de todos os tempos, o tubarão permanece o predador máximo dos mares há mais de 300 milhões de anos, graças às suas mandíbulas extraordinárias. Mas, uma evolução bem sucedida requer as ferramentas certas para o ambiente certo. E um novo tipo de mandíbula surgiu quando uma linhagem de peixes deu um passo ousado e se mudou para a Terra. 300 milhões de anos depois que o tubarão se tornou o maior predador dos mares, o tiranossauro rex era o maior predador da Terra. Mas, sua mandíbula não descendeu do tubarão. Como aconteceu? Como o tiranossauro rex adquiriu sua mandíbula? E como essa linhagem de peixes com espinha dorsal e esqueleto, mas sem mandíbula, sobreviveu em Terra. Os peixes primitivos viviam em água rasa. A competição por alimentos era intensa. Poder obter alimento de outro modo é sempre uma vantagem. Os biólogos de Harvard, Charles Marshall e Molly Markey estudam as estranhas criaturas transicionais que viviam em água rasa há 370 milhões de anos. Eram peixes, mas pareciam estar a caminho de se tornar os primeiros répteis do mundo. Eles tinham barbatanas, tinham guelras, e as barbatanas começaram a adquirir estruturas que lhes permitiam se apoiar no fundo do mar. Parece que eles começavam a se locomover no fundo usando proto-membros. a pesquisa de Marshall revelou que essas criaturas com membros chamadas tetrápodes desenvolveram mandíbulas parecidas com as de répteis e não com as de peixes. Certo. Essa simulação, baseada em medidas de crânios fósseis, mostra a mandíbula de um tetrápode em ação. Eles mordem, eles não sugam, o que é interessante. A maioria dos peixes suga. Por ser muito viscosa, a água sustenta as partículas de alimento. Eles abrem a boca rápido, puxando uma coluna de água com alimento para dentro da boca. Os tetrápodes podiam obter alimento de outro modo que exigia morder a água. Essa combinação básica de membros, esqueleto e uma mordida forte, inaugurou o padrão para muitas criaturas futuras, inclusive nós. Os seres humanos ainda têm o mesmo tipo de mandíbula. Dez milhões de anos depois que surgiram, os tetrápodes, já tendo desenvolvido a mandíbula mordedora, estavam preparados para se mudar para a Terra. e depois que o fizeram, tiveram um sucesso espantoso. 240 milhões de anos depois, milhares de espécies já haviam herdado essa nova mandíbula mordedora. Na era dos dinossauros, a sobrevivência era um jogo mais rápido e mais perigoso, com carnívoros de mandíbulas grandes na ofensiva e herbívoros de mandíbulas pequenas na defensiva. Os dinossauros carnívoros desenvolveram armas para matar, mandíbulas mais fortes, dentes mais eficazes para penetrar a carne e garras maiores. Os dinossauros herbívoros desenvolveram defesas contra os dinossauros carnívoros. Tamanho gigantesco, chifres, espinhos e carapaças, a era dos dinossauros pode ser vista como uma corrida armamentícia. O tiranossauro rex certamente parece o animal mais feroz de todos os tempos. Sua mandíbula media quase 2 metros e tinha até 50 dentes longos e curvos. Como os dos tubarões, se esses dentes se quebrassem, outros nasciam no lugar. o tiranossauro rex era um fracote com braços curtos, pernas lentas e olhos fracos demais para abater animais em movimento. Alguns paleontólogos afirmam que o T-rex se alimentava de animais mortos e não caçava. Para esses cientistas, o tiranossauro rex não era um caçador feroz que imaginávamos, mas um animal que vagava farejando carcaças, algo como um abutre de 5 toneladas. Gregory Erickson, paleobiólogo e defensor do tiranossauro rex, não admite essa hipótese. O tiranossauro rex foi o animal terrestre mais letal que já existiu. Bordia facilmente um osso como este. Erickson se envolveu com o debate sobre o tiranossauro rex nos anos 90, quando, durante a pós-graduação, analisou esse raro achado. Uma pélvis de tricerátopo com exatamente 58 marcas de mordida. Ao comparar moldes das marcas com dentes fossilizados, ele identificou o atacante como um tiranossauro rex. A primeira vista, as marcas parecem sustentar a teoria da necrofagia. O tiranossauro rex demorava para comer, tirando porções de carne do osso. Mas Erickson aproveitou as marcas para estabelecer uma força mínima para a mordida do animal e provar que seus dentes podiam fazer mais do que arranhar um osso. Os dentes do tiranossauro rex certamente se destacam. eram os maiores dentes entre os dinossauros. Esta é a raiz, esta é a coroa, então mais da metade do dente era usado pelo animal. Eles podiam utilizar 15 centímetros do dente. E eles têm um perfil muito interessante, que lembra uma faca de carne ou alguma coisa parecida. São até serrados na frente. Mas não são iguais a uma faca de carne. Veja a ponta do dente. Ela é muito mais arredondada. Parece mais um prego de ferrovia ou uma banana letal. Erickson já tinha os dentes e as marcas de mordida. Em seguida, ele recriou, pela primeira vez, a mordida de um tiranossauro rex. Havia obstáculos a superar. Qual seria o tamanho do dente que provocou aquelas marcas? Qual dente seria? E o mais complicado, como construir uma réplica de um dente de tiranossauro? Erickson partiu do fato de o tiranossauro rex ser um réptil. Todos os dentes de répteis são feitos do mesmo material. Tem um esmalte externo, que é um material muito duro. E o resto do dente é de dentina, que é um tipo de osso. E esses dois materiais juntos agem como um corpo rígido. nossa réplica precisava ser tão dura quanto um dente de tiranossauro real. Em nosso experimento usamos bronze e alumínio. O bronze é comumente usado em moldes e com a adição do alumínio a estrutura ficou mais forte. Então sabíamos o tamanho e as propriedades materiais. Erickson prendeu o dente de tiranossauro a uma prensa hidráulica. Seu plano era medir precisamente quanta potência era necessária para causar o suco de 1,20 cm no osso do tricerátopo. Uma pélvis de vaca serviu como presa. A microestrutura dos ossos pélvicos da vaca são idênticos aos ossos do tricerátopo. Certo, pode zerar o display. Por tentativa e erro, força zero, Erickson ajusta o torque até chegar a uma equivalência exata com a força da mordida real. Desliguei o atuador. Está funcionando. Vamos lá. Vamos. Nossa. Atravessou o osso. Você não ia querer ser mordido por isto. Quanta força, Paul? Uns 1.300 kg. 1.300 kg. O resultado da média de vários testes foi 1.540 kg, equivalente a força da mordida do crocodilo, a mais poderosa da Terra. E isso foi só o começo. Provavelmente os dois lados da dentição eram usados quando o animal mordia, então a força devia ser o dobro. A força da mordida do tiranossauro seria o dobro da de um jacaré grande hoje. Mas essa não devia ser a força máxima. Suspeito que o tiranossauro podia produzir mordidas com força 3, 4, 5 vezes maior. A pesquisa de Erickson não prova que o tiranossauro não comia animais mortos ocasionalmente, mas mostra claramente que esse gigante feroz tinha todas as ferramentas para o posto de predador máximo. A sombra dos dinossauros, outras criaturas entre as primeiras a rastejar na Terra evoluíram de seu próprio modo, com sua própria mandíbula. Quando o tiranossauro Rex e outros grandes dinossauros entraram em extinção há 65 milhões de anos, começou a era dos mamíferos, de cuja mordida compartilhamos. Há 65 milhões de anos, os dinossauros entraram em extinção, provavelmente devido ao cataclísmico impacto de um asteroide. Milhões de espécies desapareceram no evento que os cientistas chamam de extinção cretáceo terciário ou extinção KT. Para os pequenos mamíferos, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Os mamíferos conviveram com os dinossauros durante 60 milhões de anos, mas quase sempre permaneceram pequenos. Depois da extinção KT, foi uma libertação ecológica para os mamíferos. De repente, eles se viram num mundo cheio de nichos abertos, e sempre que há um nicho vago, algum organismo se adapta para explorá-lo. Foi o que os mamíferos fizeram, e por isso estamos aqui hoje. O fim dos dinossauros abriu espaço para novos predadores. E os mamíferos, equipados com um novo tipo de mandíbula, exploraram esse novo nicho. O segredo do sucesso foram dentes especializados. Há uma diferença entre os dentes dos dinossauros e os dos mamíferos. Os dos dinossauros parecem pregos e são todos iguais. Em um mês, todos se parecem com pregos. Mas os dos mamíferos são diferentes ao longo da boca. Hoje, a mandíbula dos mamíferos contém dentes capazes de extrair o máximo de nutrientes de vários tipos de alimento. Os incisivos na frente, para cortar e morder o alimento. Os pré-molares, mais afastados, para rasgá-lo. Os molares, mais atrás, que se combinam para transformar o alimento em porções digeríveis. e os mais letais, os caninos, cujo nome não vem da palavra cão, mas da palavra carnívoro. Os caninos servem para agarrar a presa. Obviamente, os caninos são bem maiores em predadores do que em outros animais. Os maiores caninos que já existiram foram os do tigre-dente-de-sabre. O tigre-dente-de-sabre, ou Smilodon, dominou as Américas de 3 milhões a 12 mil anos atrás. Na última parte de seu reinado, esse grande predador caçou um recém-chegado, que fisicamente não era páreo para ele. O ser humano. Para os cientistas, os estranhos e enormes caninos de 20 centímetros são um mistério fascinante. Por que esses grandes felinos desenvolveram uma arma tão extrema? Era o que o anatomista Frank Mandel queria descobrir. Os animais não desenvolvem estruturas sem terem uso para elas. Então, a questão é, qual era a utilidade das presas que fez com que as desenvolvessem? Mandel concebeu o primeiro experimento prático para tentar responder a pergunta. Como o tigre de dentes-de-sabre matava? Primeiro, ele foi para o Texas para estudar os parentes desse tigre numa reserva de grandes felinos. Esses são os parentes vivos mais próximos dos Smilodon. leões e tigres têm caninos menores de 9 centímetros. Mas Mandel acredita que suas técnicas de caça ajudarão a resolver o mistério da mordida do Smilodon. Os grandes felinos abatem presas muito grandes, às vezes 5, 6 vezes maiores que eles. Usam as garras e os dentes para subir até conseguirem morder o pescoço, que então não soltam mais. surpreendentemente a mordida do leão é relativamente suave. No pescoço muitas vezes nem rasga a pele. Os cientistas acham que os grandes felinos estrangulam as vítimas, mas Mandel pensa de modo diferente. Acredito que eles comprimam as artérias, fazendo com que os animais desmaiem em 3 ou 5 segundos. Fazem com que durmam na verdade. Depois eles continuam comprimindo por 3 ou 5 minutos até privar o cérebro de oxigênio. O animal tem morte cerebral e não resiste mais ao felino. Um problema do leão é que o cheiro do animal morto alerta outros animais para a presença de comida fresca. Cortesia do leão se o leão estiver com outros predadores, crocodilos, hienas, outros felinos, eles tentarão levar a carne se puderem. A mordida do tigre de dente de sabre é mais fraca que a do leão. Então, ele não devia agarrar o pescoço até matar a presa. E indícios no registro fóssil sugerem que esses dentes grandes podiam se quebrar em batalhas prolongadas com as enormes presas da Idade do Gelo. Então, como o Esbilodon foi o rei dos animais nas Américas durante quase três milhões de anos. Recriando as mandíbulas letais desse animal, Mendel está prestes a descobrir. Certo, vamos pegar esse articulador. Um trator substituiu o corpo volumoso do Esbilodon. Coloque isto no trator. E ajuda a posicionar corretamente a mandíbula do felino. As mandíbulas foram feitas a partir do molde de uma espécie merreal. Como substituta para a grande presa herbívora do Esbilodon, Mendel usa a carcaça de uma vaca já reservada como alimento para os grandes felinos no Instituto de Pesquisa. Todos os animais usados aqui morreram de causas naturais ou estavam em estado crítico e sofreram eutanase. Primeiro, Mendel testa uma teoria influente segundo a qual o Esbilodon perseguia e eviscerava as presas com um corte no abdômen. Primeiro, vamos alinhar os dentes. É aqui que queremos atingir a barriga do animal. Não há costelas, é parede abdominal. Então, é uma área bastante vulnerável. Abaixe, mais, mais. O tigre de dente de sabre baixava a mandíbula inferior até 110 graus. Mesmo assim, os caninos de 20 centímetros só ficavam com 7 centímetros de folga. Isso seria suficiente para matar? Se pegarmos uma porção de pele, os caninos não fazem contato. Eles não penetram a parede abdominal. Então, a mordida no abdômen, pelo menos para mim, não é uma boa hipótese. Parece errônea. Se essa mordida está descartada, para que serviam os caninos? A teoria de Mendel foi direto na jugular. Ficou um ferimento feio. Por que o smilodon, ou tigre de dente de sabre, um predador da idade do gelo, desenvolveu caninos de 20 centímetros? O anatomista Frank Mendel está prestes a testar sua teoria de que essas enormes presas ajudavam o felino a alcançar a garganta, mesmo que não conseguissem suportar uma luta prolongada. Tiramos o articulador do trator, colocamos no chão e o situamos na frente do pescoço do animal. Nesse caso, o intervalo é mais que suficiente para o pescoço, sem problemas. Estamos em uma boa posição para impelir os dentes. Vamos lá, pessoal? Estamos aplicando pressão e... lá vai! Oh! Certamente conseguimos penetrar com os caninos. Ficou um ferimento feio com furos grandes. Mas furos não bastam. Mendel verifica se a réplica de Smilodon cortou artérias vitais para um abate rápido. Farei uma incisão entre as mordidas para penetrar a pele. Quanto sangue! Ah, sim! Aqui está um furo bem atrás da traqueia onde ficam as carótidas. Foi tudo muito rápido e também muito penetrante. Este animal teria morrido em segundos. Mendel acha que seu experimento explica o mistério de por que o Smilodon desenvolveu caninos tão grandes. Diferentemente dos leões que precisam de até 5 minutos para matar a presa, os dentes de 20 centímetros do Smilodon permitiam que a matasse e comesse quase instantaneamente, evitando que outros animais a levassem. O tigre de dente de sabre devia fincar os dentes no pescoço do animal e assim ele rompia uma das artérias carótidas. A morte era quase instantânea, mais rápida que a causada pela mordida dos grandes felinos modernos. O Smilodon entrou em extinção no final da Idade do Gelo, há 12 mil anos, talvez devido a súbita mudança climática. Ou porque os primeiros caçadores humanos passaram a concorrer com ele pela presa. Os humanos, os novos predadores máximos, eram temíveis, mas suas mandíbulas eram diminutas. Como os humanos triunfaram com mandíbulas que hoje são tão pequenas que até nossos parentes primatas têm mordidas maiores? Os humanos são fracos, anatomicamente. Comparados a chimpanzés, nós somos uns fracotes. Scott McGraw é um anatomista evolutivo que estuda primatas e os parentes extintos dos humanos, os hominídeos. Os grandes macacos hoje, gorilas, chimpanzés, orangotangos, bonobos, mastigam em muitos casos vegetação dura ou fibrosa e frutas duras. O que exige uma mandíbula grande e músculos bem fortes. E quanto ao tamanho dos dentes, os molares desses animais são maiores que os dos humanos modernos. Há um milhão e oitocentos mil anos, nossos ancestrais hominídeos, que já andavam com duas pernas há quatro milhões de anos, perderam a maior parte dos pelos corporais, desenvolveram cérebros maiores e saíram da África, espalhando-se pelo mundo. Hoje, o homo sapiens domina todas as formas de vida sobre a Terra. Conseguimos, graças à inteligência e não à força bruta, ferramentas que diminuíram a necessidade de mandíbulas fortes. Durante a evolução humana, houve uma transição entre o uso da força física na mordida, por exemplo, e o uso do cérebro. Fomos capazes de enganar nossos predadores. Houve uma transferência de força do indivíduo físico para as ferramentas usadas por esse indivíduo. depois de dois milhões de anos fabricando ferramentas, nossa mandíbula encolheu drasticamente, pois não havia necessidade de sustentar seu tamanho enorme. Nossas mandíbulas já não são grandes o bastante nem para alojar os dentes do siso, que nascem em jovens adultos. Os cientistas teorizam que no futuro os dentes do siso desaparecerão. nossos dentes encolheram, nossas mandíbulas e nossos músculos da mandíbula encolheram e isso está ligado à nossa dieta. Podemos simplesmente pôr algo no micro-ondas. Não precisamos de dentes e mandíbulas fortes e músculos para processar o alimento. Não precisamos nem de dentes, só de um canudo. Ao longo de meio bilhão de anos, muitos predadores tiveram a mordida mais forte de seu ambiente. Hoje, isso lhes rende um lugar no zoológico. Mas 400 milhões de anos de evolução provam que a única constante é a transformação. A evolução é empolgante porque a cada geração as regras são levemente diferentes do que eram para a geração anterior. Então, uma estratégia que existe agora pode não funcionar no futuro. Talvez os seres humanos não devessem ficar tão tranquilos por estarem na liderança.